Chegamos na aula de roteiro. Essa aula aqui é tão importante que eu vou distribuí-la, eu vou dividi-la em três partes, tá? Que é o início, o meio e o fim, que é a divisão de um roteiro. Vou colocar aqui para você entender o que que é. É muito importante o roteiro, tá gente? Está aqui o roteiro, tem uma introdução, tem o meio que é o desenvolvimento e tem o fim, que é o desfecho. Vou colocar aqui para você se acostumar com os termos, que é o desfecho, que ele é dividido também em algumas partes. Então daqui vai sair três vídeos. A importância é tão grande que eu não posso misturar e deixar a sua cabeça confusa. Então você vai saber que tem o início, que tem o meio, que tem o fim, tá? Então primeiro, por que que o roteiro é tão importante? Por que que eu estou colocando aqui com essa importância tão grande? Se você tiver um canal aí, teu vídeo, ele tem uma excelente edição, tem uma excelente imagem, tem um excelente áudio. Só que não vai adiantar de nada se o roteiro for ruim, se for uma história chata, se não resolve a vida de ninguém, se não é engraçado. Então tem várias coisas. O roteiro é muito importante por causa disso, tá certo? Lembra da planilha lá, que a gente abre, que você vai ter que fazer algumas coisas nessa planilha, tá? Esse aqui, essa aqui é a aula da introdução do roteiro. Então a gente vai preparar uma planilha que vai servir para os três vídeos dessa aula aqui. Lembra lá, ó, como que você abre a planilha? Você tem que estar no teu canal, deixa eu voltar aqui. Deixa eu entrar ali com o meu usuário do curso do YouTube. Você vai lá naquela gradezinha, ó. Aqui tá o meu usuário do curso aqui. A grade, eu vou lá nas planilhas, ó. Cliquei, você desce um pouco. Quem tá com o celular, não esquece de colocar modo PC, beleza? Aí você vai lá na planilha, ó. Tá ali minha planilha, eu vou abrir, vou clicar nela. E eu vou abrir, ó, curso YouTuber. Eu renomeei pra curso YouTuber, tá? Você pode renomear a tua planilha aí também. Aonde que renomeia? Aqui em cima, ó. Tá com a planilha aberta, deve estar com o nome de planilha 1, alguma coisa aí. Clica lá e escreve, tá? Aqui estão os meus títulos de canal de culinária. Lembra que eu criei um exemplo ali de canal de culinária? Eu vou usar um desses títulos aqui, tá? Pra gente fazer uma... Tá até selecionado. Vamos supor que eu vou fazer um vídeo falando de receita de cookies de chocolate macio. Vou dar um CTRL C aqui. Vou abrir mais um aqui, tá? Mais uma planilha, mais uma aba. Ó, vem aqui embaixo. Dá pra ver aí? Peraí, deixa eu aumentar o tamanho, né? Quem tá com o celular aí, senão não vai conseguir dar uma olhada. Acho que agora tá, ó. 200%. Beleza. Vai aqui no mais, ó. Adiciona uma página. Ele abre mais uma aba aqui, ó. Eu clico com o botão direito. Vou ali em renomear. Vou colocar assim, ó. Roteiro. Aqui vai ter os passos do meu roteiro, tá? Deixa eu escrever aqui na minha planilha também, ó. Roteiro. Esse é o roteiro. O título. Eu já dei um copy. Que é esse aqui, ó. Receita de cookies de chocolate macio por dentro. Tá ali o título do meu vídeo. Coçando o nariz, tá? Não tô limpando o salão, não. Receita de cookies de chocolate macio por dentro. Esse aqui é o nosso início, né? É o nosso... É a nossa introdução do vídeo. A gente tem o início. A gente tem o meio, né? Que é o desenvolvimento. E a gente tem o fim. Que é o desfecho, né? Então tá ali, ó. Início, meio e fim. Então esse vídeo aqui a gente vai ensinar a introdução como ela tem que ser. Vou voltar aqui, ó. Você viu que eu dividi aqui, ó. A introdução. E eu falo pra você começar como se fosse um trailer. A introdução de um vídeo do YouTube. Se ela não for uma coisa agradável logo de cara, as pessoas vão sair do teu vídeo. Então ela tem que ter o melhor do teu vídeo aí. Então você vem aqui, ó. Você tem dois tipos de vídeo, né? Vou voltar aqui no roteiro. Você tem vídeos shorts. Colocar mais pra cá, tá? Você tem vídeos shorts. E você tem vídeos longos. Colocar só longos. Quem faz vídeo longo vai aprender que tem que fazer vídeo short também. Eu vou explicar por quê, tá? Durante o curso. É um chamariz. O vídeo short é um chamariz pra vídeo longo, tá? E quem faz vídeo shorts vai continuar fazendo vídeo short se não quiser fazer vídeo longo. Tem gente que o vídeo longo é mais trabalhoso. Ele paga melhor. Só que o shorts é mais rapidinho ali. Tem mais visualização. Então meio que se equipara, né? Se você tem um canal de vídeo longo que dá muito certo você vai ganhar mais do que quem faz shorts. Isso daí já tá comprovado no bolso. Então vamos lá. Pra quem faz vídeo shorts você só tem dois segundos pra prender a atenção das pessoas, tá? Atenção. Atenção no vídeo. Pra chamar a atenção só dois segundos. Quem tem vídeo longo você tem de cinco a dez segundos pra prender a atenção da pessoa no início do vídeo. Então se você não não respeita esses tempos aqui você vai perder o teu espectador. No shorts como que a pessoa fica? Ela tá ali listando vídeo ela passa assim um atrás do outro. Começa um vídeo que não é porque o shorts ele é entretenimento. O pessoal não tá ali procurando um curso. É muito difícil. Então vai aparecer uma massa de conteúdo ali aleatoriamente não de um nicho específico. Claro que o YouTube ele vai tentar entregar por exemplo quem tá vendo pegadinha ele começa a entregar mais pegadinha. Se você tá vendo sei lá pessoas dançando ele começa a entregar pessoas dançando. Só que ainda assim ele mistura muito conteúdo. Se você tá listando lá um conteúdo que você nem sabe o que que é. Nos primeiros dois segundos você já não gosta já tá chato já te desanima ou você vai querer passar. então outro você passa te prendeu a atenção nos primeiros dois segundos você começa a assistir. Você vai ver. Se o resto do vídeo for legal você vai ficar no vídeo todo. Vídeo longo mesma coisa começou o vídeo começa a falar ali e tal e a pessoa tá sendo enrolada não tá trazendo nada fala o nome ah eu sou o fulano de tal eu sou a fulana meu canal é de não sei o que começa a se explicar você vai perder esse espectador aí. Você tem que começar com a melhor parte do vídeo como se fosse um filme de cinema. Como que eles fazem em filme de cinema? Eles começam com eles mostram o trailer antes dos filmes né é a apresentação é aquele gostinho de olha que legal né muitos dias antes começa a apresentar ali as melhores partes do filme e são realmente as melhores partes tem muito filme que quando você vai assistir você fala assim poxa eu assisti o trailer era melhor do que o filme o filme não é tão legal como o trailer isso é verdade só que eles deram um jeitinho das pessoas irem no cinema assistir baseado no trailer né que ia contar vídeo no youtube mesma coisa tá só que fez a introdução bacana não vai querer entregar um conteúdo ruim né o resto do conteúdo tem que ser bom também porque se não a pessoa vai assistir o comecinho do vídeo vai começar a assistir começar a assistir e eu vou te ensinar um negócio que é chamado de retenção que é quanto mais tempo as pessoas assistem o teu vídeo que tá lá no desenvolvimento ali no meio né que a parte início e o meio tá médio meio é muito importante a retenção pro youtube entregar mais o teu vídeo tá então o início introdução começa com o trailer começa falando a melhor parte do teu vídeo vou te dar um exemplo aqui esse vídeo meu aqui ó treta nome de canal esse vídeo aqui meu tem mais de dois anos tá foi lá atrás ainda eu nem sabia fazer tão bem as coisas assim mas ainda assim eu comecei deixa eu silenciar deixa eu silenciar esse comercial essa propaganda ó eu comecei semana passada ó eu começo apresentando o que estão tentando fazer comigo ó estão tentando invalidar o nome canal eu falo que estão tentando invalidar o canal que é meu canal e as pessoas que me conheciam pelo menos ou que sejam pessoas que estivessem entrando no canal iam olhar e falar assim pô mas o que estão tentando fazer com esse cara né que esquisito aí eu já começo com conteúdo forte as minhas expressões são fortes ó você vai ver ó 15 segundos hoje o que que eu faria hoje nessa minha fala eu deixaria mostrar o meu rosto eu falando eu já mostraria imagens de imposições do imp de pessoas fazendo imposição a outros canais né estatísticas porcentagens proibição ó isso aqui não pode eu já colocaria um vídeo e ficaria alternando entre minha imagem esses vídeos entre entre a minha imagem e estes vídeos entre imagens e a minha imagem então ficaria fazendo esse tipo de mesclagem pra segurar o pessoal pra mostrar a seriedade do vídeo eu faria isso hoje ainda assim eu fiz uma boa introdução então por isso que é importante pra você criar uma introdução forte pras pessoas assistirem o resto do vídeo voltando aqui ó então shorts dois segundos vídeo longo de cinco a dez segundos você já cria o que tem que criar eu vou te mostrar uma coisa aqui ó tá vendo que aqui eu coloco pra você pra você não colocar tua vinheta não use vinhetas tem gente que abusa de vinheta fica lá dez segundos de vinheta e toda todo canal que eu tomei conta quando eu ia olhar o gráfico no analytics começava o vídeo na vinheta descia deixa eu colocar aqui pra você ver o que eu tô fazendo com a mão começa o vídeo vinheta cai aí sobe o que as pessoas estavam fazendo elas avançam esses dez segundos de vinheta não tem paciência vai lá principalmente quem tá assistindo pelo computador vai lá e avança o vídeo ou pior ainda pula o vídeo tá então ah eu quero vinheta porque eu paguei minha vinheta faz parte do canal tá faz a tua introdução aí de dez segundos shorts shorts pior ainda tá não coloca a vinheta no shorts pelo amor de Deus manda o vídeo aí cinquenta quarenta trinta segundos um minuto de vídeo legal pra pessoa assistir tudo canal longo apresenta aí dez quinze segundos de conteúdo que vem durante o teu vídeo todo coloca a tua vinheta de dois três segundos só rapidinho e já emenda o assunto tá não vai querer ficar falando olha meu nome é Alexandre Pereira Silva eu sou o especialista no youtube que vai te ajudar porque outra vez pronto a pessoa já saiu do vídeo ah eu sou eu sou cozinheiro eu trabalho num lugar que não sei o que não você já mete a receita ali ó nesse vídeo você vai aprender como que faz essa gostosura aqui ó já vem com o negócio na mão se você tiver já mostra ou já põe o vídeo a parte do 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 conteúdo pronto coloca a parte da receita que tá pronto né você usa a tua fala e recorta o teu vídeo a parte que já foi gravado claro na hora da edição já foi gravado e coloca lá o que você vai apresentar aquela receita aquele artesanato a parte do ensinamento a cura o negócio engraçado você entendeu que você tem que ir colocando as melhores coisas no começo ah é só uma introdução Alexandre poxa um vídeo longo só pra falar da introdução porque você precisa saber o quanto é importante você tá entendendo então começa como se fosse um trailer super bacana apresenta faz as pessoas quererem assistir o resto do vídeo não fica colocando besteira nesse 10 a 15 segundos aí nos 5 segundos prenda a atenção das pessoas tá quando você ir pro meio do vídeo que é da parte de desenvolvimento pra frente quiser falar no máximo o teu nome ali rapidinho ó eu sou o Alexandre Pereira como eu faço nos meus vídeos aqui ó eu te falei o seguinte ó já tô te mostrando aqui que isso aqui vai resolver o teu problema se você fizer dessa forma dessa forma e já vai pro conteúdo e na próxima aula eu já vou te esperar pro desenvolvimento do roteiro tranquilo?